Vamos agora para a Lagoa da Conceição, porque as obras do binário devem ter a liberação das duas novas pistas. Isso durante esta semana. Essa obra tão aguardada aqui para Florianópolis, que vai desafogar trânsito na Lagoa da Conceição, já está avançada. Vamos ao vivo para lá conversar com o repórter Kaique Guedes, que vai nos mostrar mais detalhes, né Kaique, de como está a situação por aí. É com você. Exatamente isso, Gabi. Muito boa tarde a você, todos que assistem o SCC Meio Dia. Eu estou nessa nova via aqui na Lagoa da Conceição, que por enquanto ainda não tem nome. Além de ajudar no trânsito, ela também vai proporcionar mais 130 vagas para toda essa região aqui. O investimento foi de aproximadamente 4 milhões e 300 mil reais. E agora, para que você aí de casa se localize, eu peço aí que vocês coloquem imagens ao vivo do nosso drone. O Nereu, ele vai sair pilotando o drone agora da Avenida das Rendeiras. Ele entra na Rua Mandala, aqui na Lagoa da Conceição, e vai chegar até esta via. Por que ele está fazendo este caminho? Porque aqui na Lagoa vai ser implantado um binário no trânsito, que por sinal deve ser implantado ainda nesta semana. Como que ele vai funcionar? Quem vem do centro em direção à Praia Mole, Joaquina, por exemplo, passa a ponte da Lagoa. Quando chegar aqui na Rua Mandala, a pessoa vai ter que obrigatoriamente virar à direita e seguir por esta nova rua, que ainda não tem nome. Quando ela chegar lá no final, onde que ela vai chegar? Naquela geral ali da Joaquina. Se ela virar à esquerda, ela segue para a Praia Mole e as praias da região, se virar à direita, Joaquina. Portanto, tudo passando por esta nova via. E, claro, o oposto também acontece. Para aquelas pessoas que vêm da Mole e da Joaquina em direção ao centro de Florianópolis, elas vêm em mão dupla até aqui a Rua Mandala e depois elas seguem em pista simples até a ponte da Lagoa, enfim, até o centro, ou então podem retornar pela Rua Mandala e, consequentemente, pela nova via aberta aqui na Lagoa da Conceição. Vamos aguardar esta implantação e inauguração do Binário da Lagoa e, claro, no dia que ele começar a funcionar, nós voltamos aqui para atualizar todos vocês aí que assistem o SCC Meio Dia. É contigo, Gabi. Com certeza, Kaique. Você de casa confere imagens ao vivo do Binário da Lagoa da Conceição. A gente percebe que a obra está bastante avançada. É um sonho antigo de moradores aqui de Florianópolis, que tende aí a ajudar turistas e todo mundo que precisa usar esse cantinho aqui de Florianópolis, que é muito especial, que liga a Lagoa da Conceição, Praia Mole e outras regiões. Você confere ao vivo imagens do drone do SCC SBT. A gente percebe que está avançada. Uma ótima notícia para esta segunda-feira. A gente espera que essa temporada seja melhor aí em questão de mobilidade urbana aqui para a capital catarinense. Kaique, obrigada pela sua participação. Ótima segunda-feira para você.